Com vocês, para matar a saudade da época do programa Raul Gil, Rinaldo Viana! O Murio Principessa, Nella tua fredda stanza, Guardi le stelle, Che tremano d'amore, E de esperança, Ma il mio mistero é chiuso em me, E o nome meu, Nessun saprà, Donno, Sulla tua mão, A ladra, Quando a noite, A slenderá, E o nome meu, Nessun saprà, 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 Nessun saprà, E o nome meu, 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 Nessun